Olá galera, estamos aí com vocês e com mais um vídeo aí no canal. E agora o vídeo é bem interessante, vamos trabalhar aqui com as nossas varetas iônicas. Tá aí pessoal, a gente vai começar o trabalhinho aqui. Já cortei uma lixa aqui, pessoal, eu usei o facão para cortar uma lixa, foi bem fácil. Aqui eu estou com duas varetas, duas hastes prontas para trabalhar nelas. Vou mostrar uma, porque a outra já está aqui, colocada aqui na prensa, para mim poder fazer o trabalho. Olha aqui, essa aqui eu já entortei ela, já está torta do jeito que a gente usa fazer. Ela é o formato de um L, elas ficam bem mais compridas que a maioria do pessoal. A maioria do pessoal faz as varetas iônicas com 40 centímetros, mais ou menos. As minhas aqui são quase 50, são aproximadamente 50. São mais ou menos 48,5, porque a gente só dobra esse meio centímetro. É um centímetro e meio que a gente dobra aqui. E elas têm 50 centímetros quando a gente compra. Então elas estão com 48, quase 50 centímetros. Isso quer dizer que com 50 centímetros, elas ficam com bem mais capacidade para detectar. Bem mais profundidade, bem mais distância, tá pessoal? Conseguem ir bem mais longe. Observe que aqui elas fazem um pequeno trabalho, tá? Porque eu estou bem parado e as varetas iônicas trabalham com um pouco de movimento. Quando você se move. Mas se você estiver em cima de um local, onde tem ouro, onde tem um guardado, alguma coisa assim. Elas vão se mover e vão cruzar mesmo que você esteja completamente parado, tá? Mesmo que você esteja parado, elas vão funcionar. E outra coisa que eu preciso falar para vocês, que essas varetas iônicas obedecem o comando de vós, tá pessoal? Gente, tira dúvida. Se você tem dúvida, compra de outra pessoa. Porque às vezes tem pessoas que têm dúvidas. E eu não quero que vocês comprem nada de mim com dúvida. Eu posso garantir para vocês que as varetas iônicas obedecem o comando de vós. Eu já fiz muitos testes. Já fiz muitos testes mesmo. E está confirmado, está comprovado que elas obedecem o comando de vós. Então, funciona bem, tá pessoal? E aqui vocês têm uma vareta iônica com várias câmeras iônicas aqui dentro. São três câmeras, no mínimo, cada lado. Cada lado são três câmeras iônicas que vocês têm aí para fazer sua detecção. E a gente está passando a mão no rolamento, porque eles foram colocados hoje. E o rolamento, logo que ele é colocado, ele é meio durinho, gente. Ele fica um pouquinho duro. Então, você tem que, às vezes, rodar ela um pouquinho assim também. Você pode rodar a vareta iônica, fazer ela rodar bastante voltas, em 40, 50 voltas. E o rolamento dá uma esquentada e também ele fica mais livre. Porque o rolamento novo, ele é meio pesadinho. Mas, mesmo assim, elas são bem sensíveis. Eu fiz um teste hoje de manhã no riozinho ali. Olha, observe como ela é sensível demais. Eu fiz um teste ali no riozinho, hoje de manhã, com esse par que eu estava aprontando, que eu não estava nem pronto ainda. Mas, deu um bom resultado, gente. A gente gravou ali. O vídeo está no YouTube. E vocês podem ver como ficou legal. Elas detectando perfeitamente o metal com muita facilidade. Com muita facilidade para localizar o metal. E o metal é igual ao ouro. Quando ela localiza o metal, localiza o ouro. Tá, pessoal? Certo? Então, é uma varetas bem sensível. Pode ver? Muito sensível. E agora, a gente vai partir para outro par de varetas iônicas. Esse par aqui, ela é uma medida. E esse par que eu estou fazendo aqui, eu comecei agora, é bem mais grossa, tá, pessoal? Bem mais grossa, bem mais pesada. Então, só que eu vou dizer para vocês, não é o peso dela que vai ajudar a detectar. Tá? Tanto faz aquela lá com 5 milímetros, como essa com 6 milímetros, ponto 37, tá? Quase 7, quase 6 milímetros e meio aqui. Então, mas não é problema não, tá? Varetas mais leve ou mais pesada. A gente até pode tirar essas dúvidas futuramente. Mas, por enquanto, a gente sabe que elas são iguais. E aqui, ó, vocês podem ver, ó, eu vou ter que fazer esse trabalho aqui por um bom tempo. Porque para a gente afinar essas varetas aqui, deixar na medida do tamanho do rolamento, demora um pouco, tá, pessoal? Demora um pouquinho. A gente quer deixar elas aqui no tamanho do rolamento, para a gente trabalhar, para a gente colocar o rolamento. E as minhas varetas aqui, pessoal, mesmo que ela seja bem curtinha em cima aqui, a gente coloca dois rolamentos. Por quê? Por que eu coloco dois rolamentos? Porque se colocar um rolamento, ela só fica meia banda. Então, com dois rolamentos, ela fica bem firme. E a gente precisa que ela fique firme. Que ela funciona melhor. Quando firme, a gente vai ter mais confiança também nas varetas, tá? Então, é preciso que ela fique firme. Aqui, pessoal, tem que ter um cuidado bastante grande. Porque a gente está com a lixa nova. E a lixa nova, o que faz? Ela gasta rápido, afina logo as varetas. E a gente tem que cuidar muito para não fazer uma parte mais fina, outra parte mais grossa. Então, a gente prefere que seja mais fino na ponta, aqui na entrada. Daí o restante dela, ela pode ficar mais justa, né? A gente só quer afinar mais é a ponta dela, aqui. Toda ela tem que afinar, tá? Porque o rolamento não cabe aí. Esse rolamento não cabe nessa medida. Só que ele é... O rolamento é para seis milímetros. Mas ela aqui é seis ponto trinta e sete. Quase três milímetros e meio, né? Então, quer dizer que tirar isso aí no metal aí não é fácil, não, tá? A gente vai fazer esse trabalho aqui, ó, rapidinho. Desse jeito que é ligeiro, tá, pessoal? Vocês já mesmo aprendem aí a fazer o seu trabalho. Pode ser vareta imônica. Qualquer coisa que você tem que colocar rolamento. Se você tem que colocar rolamento, faça esse tipo de coisa aqui, ó. Faça esse tipo de coisa que você vai ver que o rolamento vai entrar bem fácil. Mas a pior coisa que tem é você trabalhar um rolamento que não quer encaixar, né? Mas você fica batendo, o rolamento danifica, né? Fica pesado o rolamento, fica enroscando, né? Então a gente tem que fazer da maneira melhor possível. Aqui nós temos um rolamento de seis milímetros. Vamos ver se já entra. Uma letra escura. Quase que entra aqui, ó. Falta pouca coisa. A gente vai passar um pouquinho mais a lixa nesse lado aqui. Então vamos virar ela. Ó, vamos virar aqui. Pra lixar do lado de lá. O outro lado de cá já tá passando demais quase. Pessoal, a gente tá fazendo essas varetas iônicas porque a gente já viu que elas aprovou mesmo, tá? Meus amigos aí têm mandado mensagem pra mim e até alguns videozinhos contando que as varetas iônicas deixou eles bem felizes porque achavam que não era verdade que as varetas iônicas funcionam do jeito que funciona. Teve um amigo que chegou a dizer pra mim que ele colocava até o dedo em cima da vareta iônica, o dedo polegar. Ele pegava a vareta assim, ó, e colocava até o dedo em cima aqui, ó. Em cima do polegar pra afirmar pra ver se ela não obedecia. Pra ver se ela não ia. E ela ia igual, entendeu? E cruzava também igual, chegando em cima do ponto que ele encontrou, elas faziam tudo isso com ele. Ele falou que já viu muita coisa, mas o tipo das varetas iônicas funcionar, ele achava que isso não era verdade. Ele comprou pra, mais pra tirar dúvida. E agora ele tá detectando lá na terra dele, ele é de Santa Catarina, e tá muito feliz com as varetas iônicas aí. Não larga mais dele. Depois que a pessoa começa, não larga mais, né, pessoal? Pessoal, isso aí é uma coisa, não é que vicia, é uma coisa que é muito legal. É muito bom você fazer detectorismo, é muito bom você pesquisar e achar coisas que tá perdida, coisas que enterraram há 100 anos, 200 anos, né? Você encontrar, é muito fantástico. Eu acho muito legal essa parte. Objeto que pessoas perderam há 200 anos aí de ouro, tá na terra até hoje. E a gente consegue localizar. Então, as pessoas ficam felizes quando conseguem um aparelho que realmente funcione. Porque tem muito detector aí que, ele funciona, gente. Os detectores funcionam. Eu tenho um vanquiste aqui, ó. Mas tem que ser um objeto muito grande, muito grande, pra ele chegar a 80 centímetros. Ele vai só a 70, 50, 60, 70 centímetros. Pra chegar a 80, 90 no máximo aí, tem que ser um objeto muito grande. Então, o que eu digo pra vocês? A melhor coisa que tem, é bom você ter o vanquiste, qualquer outro detector de metais. Mas as varetas iônicas é fantástico, porque elas vão longe, né? O detector rastreador é só no local onde é que você passa. Já as varetas não. As varetas você pode ir andando. Aí elas vão detectar aí 160 metros à sua volta, toda parte, né? Todo lado. 180 graus em volta. Elas vão detectar uma profundidade grande, bem mais funda. Chega aí seus 9 metros tranquilamente. E também vão mais longe, né? O importante é isso, a distância que elas detectam. As varetas têm essa capacidade de detectar muito longe. Você tá aqui, lá 60 metros do lado, ou 100 metros, elas conseguem localizar um campo iônico. Então, isso é o bom delas. Vamos passar aqui de novo, pra ver se já deu a medida. Porque isso aqui não podemos passar da medida, gente. Deixeito nenhum. Tá quase, quase bom aqui. Vamos ver novamente aqui. Tem que ir testando o tempo todo. Olha aí, ó. Quase perfeito. Aí, gente, não dá pra arriscar, né? Quando você vê que ela tá dando a grossura, tem que parar. Se você continuar, ela engrossa. Afina demais. Deve ficar frouxo, viu? Aí você coloca o rolamento folgado. Isso é muito ruim. A gente não pode colocar o rolamento folgado. Vocês estão vendo como dá trabalho fazer isso, gente? Isso é só o começo. Que ainda tem que acertar todo o mecanismo que vai dentro. O que vai dentro. Os materiais, os minérios que vai dentro. Tem vários tipos de pedra. Que vai ali dentro. Vai um pedacinho de ouro. Ou seja, seria uma pepita de ouro, mas é um pedacinho de ouro. A gente tá colocando o ouro aqui, que já é trabalhado. Tipo, anel, né? Já a gente corta ele. E coloca aqui dentro. Também várias pedras preciosas. Inclusive, águas marinhas a gente tem ali. Tem a azulita também. E vários tipos de pedra aqui. Aí não vamos arriscar passar muito no ponto aqui. Ó pessoal, não posso também forçar demais. Então tem que ir bem devagar. Bem tranquilo aqui. Eu vou ver se esse lixo tá melhor. E é um trabalho que tem que fazer com cuidado. Ela vai esfarelando, vai saindo um pouquinho de cada lado. Mas o importante é que ela vai saindo, né? Demora um pouquinho porque ela é... A lixa não tira muito rápido. Se eu cortar uma lixa nova ali é rapidinho. Mas eu não quero cortar. Olha aqui, ó. Quase tá no ponto. Olha aí, ó. Já entrou um pedaço aqui. Vamos ver se... Vamos tirar agora. Ainda bem que sai fácil, né? Gente, eu vou... Eu vou cortar aqui um pedacinho. Mais um pedaço de lixo aqui. Porque senão vai demorar demais. E a gente não quer essa demora, né? Vamos ver. Aí, ó. Rapidinho agora. Agora sim é rapidinho. A lixa nova. Tem que ter cuidado. Não posso nem lixar muito aqui. Se eu lixar muito, ela já vai dar... Já vai afinar demais. Parei. E vou ver como é que ficou aqui. Vamos aí, pessoal. Quase no lugar. Se forçar um pouquinho agora, já chega no lugar. Deixa eu ver como é que é o lixo que eu tava trabalhando agora. Mais novo aqui. Aí, ó. Vamos ver. Não, pra definar demais. Agora tem que tá cuidando aqui, ó. Aí, ó. Tem que parar logo, experimentar. Ó. Fechou. Aí, gente. Na medida. Tá? Eu posso ainda subir um pouquinho ele. Mas o certo é não subir. Por quê? Ele vai ficar dentro... Vai ficar numa peça... Tipo essa aqui, ó. Vai ser uma dessa aqui, ó. Olha aqui. Só que a gente vai colocar dois rolamentos. E não um só. Aí, subiu mais um pouquinho. Ó. Dois rolamentos, gente. Novinho. Em folha. Agora sim, vai aqui, ó. Aí, fecha aqui, ó. Tá? A gente vai deixar os dois rolamentos ali, ó. Vamos ver se ele vai sair numa boa aqui. Saiu. Ó, pessoal. Eu coloco aqui, ó. E daí eu tenho que cortar aqui, ó. Tem que cortar aqui. Depois de cortado aqui, gente. Aí, a gente fala o seguinte. Depois de cortado, a gente amassa a pontinha dela, pro rolamento não sair. Pra ela não sair dali. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês aí rapidinho. Deixa eu só abaixar um pouco aqui. Se eu não abaixar. Deixa eu abaixar um pouco. Meio difícil de abaixar aqui, né, gente? Porque tá... Ela tá... Muito, muito próximo do chão. Ela é muito comprida. Cinquenta... Quase cinquenta centímetros essa vareta aqui. Aí, ó. Vou tentar... Vamos ver se aqui dá certo. Vamos aí, ó. Vamos cortar aqui. Aqui é rapidinho pra cortar, hein, pessoal. E cortar aí a maçã um pouquinho. Aí, já cortou. Vou tirar um pedacinho aqui. Aí, ó. Pronto. Agora... Agora é feito o seguinte. Pra vocês terem uma ideia... De como a gente trabalha nesse aqui. Tá? Agora a gente vai colocá-la aqui, ó. Em cima. E vai bater um pouquinho aqui. Essa batidinha... É só... Pra travar ela, tá? É só uma batidinha um pouquinho... Pra travar aqui, ó. Pra não sair pra causa do rolamento. Deixa eu ver se eles entram um pouquinho mais. Vamos ver. Não vai, gente, ó. Se vai, vai pouca coisa aqui, ó. Tá? Pouca coisa. Então, deixa eu tirar a batidinha um pouquinho aqui. É isso aí que vai. Tá? Agora, elas vão aqui, ó. Vão aqui. Certo, gente? E um cabo... Tipo esse aqui, ó. Tipo qualquer um desses. Só que nenhum desses cabos aqui vai sair. Eles estão muito firmes. Ficaram firmes demais. Tá? Então, já que esses cabos não saem... A gente vai cortar aqui... Um pedacinho... De 13 centímetros aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. A gente vai cortar aqui um pedacinho... De 13 centímetros. Apenas isso. Olha aqui, como é que fica. Aqui dentro da mão. A gente vai cortar aqui dentro da mão, ó. Embaixo da mão um pouquinho. Aí coloca o tampãozinho e fica maior. Ó, pessoal. Olha o tamanho que ela vai ser. A gente vai abrir aqui. Vai puxar aqui um pouquinho. Olha aí. Não pode apertar muito, porque senão eu vou danificar o cano, tá? Agora ele vai cortar aqui, rapidinho. Aí... Deixa eu ver se não tá entortando, né? Eu acho que eu vou até rodar ela, pessoal. Parece que tá meio entortando um pouquinho aqui. Vou cortar do lado, do outro lado aqui. Depois do final... Depois dela pronta, eu passo a luz de medilo. Passo a pontinha dela na luz de medilo ou na lixadeira. Aí ela fica legal. Ela sai. Na hora fica pronta. Aí, ó. Pode ver, galera, que ela não fica boa. Não fica bem cortada. Quando eu corto assim, ó. Pode ver que fica torta, né? Essa arrinha não pega direito. Não sei porquê, mas não pega direito. Então, depois dela cortada, eu tenho que passar no pão-corte ali na luz de medilo ou na lixadeira. Ó, aqui. Deixa eu tirar um pedacinho dela aqui. Ela ficou tortinha aí. Agora já arruma. Ó. Pronto aí, gente. Agora vai o tampão. Vamos tirar um pouquinho aqui. Dá uma empalhadinha. Aí vai uma tampa. Vamos achar onde é que tá esse tampão aí, né, pessoal? Porque a gente tá trabalhando. Aqui tá aqui. Aqui tá as peças, ó. Esse aqui é o tampão que vai nela. Só que depois. Agora tá... Tô só aprontando ela, gente. Depois de ter colocado tudo certinho aqui, aí eu vou colocar os minérios que vai dentro. Fazer essa câmera iônica. Olha aqui, ó. Aí tá prontinho, certo? Aqui eu posso usar esse cabo. Tirar ele, ó. E fazer aqui sem ela tá montada. Mas montada ela vai ficar assim. Tá? Se ela tiver muito subida aqui, ó. Eu dou uma abaixadinha nela. E beleza. Eu tô achando que ela vai ficar meio alta, né? Se ela ficar meio alta demais, é bom abaixar um pouquinho. Tá? Não pode deixar ela muito alta. Porque se deixar muito alta, gente, a gente vai ter problema com ela. Então a gente tem que abaixar um pouquinho. Mas ela tá ficando pronta. Aí, ó. Tá? Agora eu vou forçar um pouquinho aqui, ó. Pra deixar ela no lugar. É... É resistente. Ela é forte, hein? Não é fácil entortar essas, vai. Aí, pessoal. Tá pronta essa. Agora, pra o vídeo não ficar muito longo, a gente vai encerrar. E depois a gente volta mostrando, fazendo essa parte aqui dentro. Que é uma parte importante que a gente tem que fazer aqui. E depois a gente vai travar pra que essa peça não saia, pra que essa não saia. Todas elas vão ser travadas. Inclusive essa aqui, ó. De cima. Olha como é fácil travar. Você pode dar uma olhadinha só. Só dar uma olhadinha aí como é que é fácil travar isso aqui. Só observa, gente. Ó, quer ver? Olha aí. Tá? Travado já. Olha aqui. Pronto. Ó. Não sai mais o rolamento. Aí depois eu vou travar aqui. Pra não sair essa parte de baixo. Por enquanto ela sai livre. Tá ok, gente? Muito obrigado aí, pessoal. E até o próximo vídeo. A gente volta com vocês. Pra estar mostrando mais sobre varetas iônicas. Por enquanto, deixe seu like. Compartilhe os nossos vídeos. E muito obrigado. Tchau. E aí